Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays, que fala com vocês a Padawan O negócio é o seguinte, galera, mais uma notícia aqui, não é muito fresquinha não, mas é que eu só pude gravar agora Sony explica a demora para liberar a funcionalidade do crossplay Por que será que demorou tanto a Sony? Por que será? Vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso Veja bem, depois a gente vai analisar aqui se isso aqui faz sentido, né? Bati no microfone, que horrível Depois de liberar finalmente o crossplay, a Sony revelou um pouco mais sobre a demora para incorporar essa função no PS4 O chefe da Sony, o World Wide Studio Sean Leiden, deve ser Leiden, eu acho, contou sobre as dificuldades desse processo Permitir o crossplay não é sobre apenas apertar um botão e pronto Isso daí todo mundo sabe, né, meu amigão? Sai todo mundo sabe Ele continua, ele continua Olhamos de um ponto de vista técnico, trabalhamos com nossos parceiros, com o ponto de vista de negócios Grana Temos que nos certificar que se liberarmos isso, teremos o serviço ao cliente adequado A mensagem certa Temos que ter todas essas coisas diferentes para nos alinharmos Leiden reconhece que o processo durou um pouco mais do que a Sony gostaria Mas garante que esse foi o tempo necessário para que todos os ajustes fossem feitos da maneira correta Por enquanto, a funcionalidade está apenas para Fortnite e Leiden afirma que está tudo funcionando muito bem E outro game que deve receber esse crossplay em breve é o Rocket League Bom, deve receber Mas agora, será que isso é realidade? Ou será que o problema foi, ó Money, bufunfa Porque é o seguinte Quando você libera o crossplay Multi-usuários Multi-plataformas Para os players da sua plataforma Os players de outra plataforma Não irão comprar o jogo Não irão comprar o jogo não Não irão comprar mais o videogame Então, por exemplo Se eu tenho meus amigos que tem Xbox E eu consigo jogar com eles o Rocket League Ou Fortnite Para que eu vou comprar o Xbox? E vice-versa É por isso que a Sony não queria liberar Não é porque eles estão É muito difícil Não é tão É, não é uma coisa mais fácil do mundo Não é tão difícil assim Não é um negócio impossível Se o jogo está pronto Eles só mandam coordenadas de posição É só combinar esses padrões E trocar as informações Entre os servidores Ou Habilitar aqui os outros caras Entre os servidores Tem protocolos, etc Tá bom Mas tecnicamente É possível É viável E não é um negócio Ah, meu Deus, como é difícil Mas A grana fala mais alto Para que eu vou liberar Se eu posso forçar Os outros players do Xbox Comprarem o PS4? Eu sou líder Eu sou dono da Playstation Eu sou líder do mercado Não é isso? Playstation é líder do mercado? É líder do mercado Para que que eu vou Liberar para os outros Jogarem na minha plataforma Com os meus clientes Que me pagam Inclusive, né Porque o pessoal do PS4 Para jogar online Tem que pagar PS Plus Para que que eu vou liberar Para os outros players Que não me pagam nada? O objetivo É que você cumpra o PS4 também Mas A galera vem pressionando Então Eles resolveram liberar Acho que isso vai ser bom Para os players Não sei se vai ser tão bom Para a PS4 Ou No caso Para Playstation Mas É o mercado O mercado funciona assim Bom Deixa seu comentário aqui embaixo O que que você acha Do crossplay entre multiplataformas Deixa aqui embaixo seu comentário Se inscreve no meu canal Se inscreve no Twitter Facebook Youtube O que mais? Faltou mais alguma coisa? IGTV Instagram Periscope Acabou Agora chegou Chega Vou diminuir esse negócio Tem muita coisa já Facebook quase não uso Mas se inscreve lá Valeu galera Tô fazendo live também De vez em quando Eu tô com umas missõezinhas De Fortnite Que eu tenho que Os desafios semanais Me saem no Twitter Que eu vou avisar quando tiver online Beleza? Quero montar um Um time aí Só de gente ruim Porque eu sou ruim Vou jogar com gente boa Não dá certo Valeu Um abraço No próximo vídeo Fui!